Gente, agora sim, entra a campinda brasileira de Nazaré da Mata! Mestre Anderson Miguel Leymar da Fugiria, vai cantar para o povo de Aliança e desta região. É o cueta consagrado no Pernambuco, das maiores revelações aí do Pax Fogo Pernambuco. Mestre Agum é talentoso, sabe cantar. Canta direitinho a versão do Jervo, a mensagem do Jervo, o segundo futebol de Maragatuz. Pax Fogo Pernambuco, Zé Marvim aí! Pernambuco de São Miguel, com o seu telapenado, do seu setor de lança e a manhã do Campinho da Estrela de Nazaré. Camila Nazaré, Camila Nazaré da Mata, já está aqui no plato do terreiro de Lenda Alves. É uma fã, galera, de revista de Maragatu, aqui no plato do terreiro de Lenda Alves. O Campinho da Brasileira, de Nazaré da Mata. É um show de cores e dança, e daqui a pouquinho no verso do Improvindo, nos vários poetas da nova geração. Ele que vem, tem a responsabilidade de levar esse legado para tudo, deixando José Galdinho, José Duda, e até a gente sabe, que a gente fica feliz, que estamos juntos poetas, que defende, que canta, a nossa cultura, a nossa gente, tenta, canta demais, e é bom vê-lo aqui mais uma vez. Maragatuz, Miguel, Bernardo, bom dia! Pernambuco da Mata, bem-vindo ao nosso sete, nosso campeão, Maragatuz, Miguel, Campinho da Brasileira de Nazaré. Maragatuz, 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 Mar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.